Olá, nós saudamos fraternalmente aos internautas que estão assistindo ao 8º Congresso Espírita online da FEAC e da Rádio Evoluir. Esse Congresso está cobrindo um livro chamado O Problema do Ser do Destino da Dor, de um importante pensador e escritor espírita francês chamado Léon Denis. E, para mim, coube o capítulo 26 deste livro chamado A Dor. Então, nós vamos explorar trechos, os trechos mais importantes, segundo a nossa ótica, deste capítulo e nós vamos também entremear essa análise do que o Léon Denis falou com um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que aborda exatamente o mesmo tema, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo chamado Bem-aventurados os Aflitos. E o tema é de tal importância que no Evangelho segundo o Espiritismo que é o livro espírita mais vendido, milhões de exemplares, de longe, o mais vendido no Brasil e no mundo o Evangelho segundo o Espiritismo, o maior capítulo deste livro é justamente esse capítulo 5 Bem-aventurados os Aflitos. E a gente entende porque este capítulo é o maior por lidar justamente com as dores, com o sofrimento, com as aflições humanas. Muito bem, então vamos lá. Eu vou pegar trechos do capítulo, agora no capítulo do Léon Denis, A Dor e nós vamos explorando vários aspectos. Então o Léon Denis começa falando Tudo o que vive neste mundo sofre. A natureza, os animais e o homem. Todos passamos por dificuldade, por sofrimentos. Nós vemos os animais, a natureza, nós ao longo de nossas vidas todos passamos por sofrimentos. Entretanto, o amor é a lei do universo e é pelo amor que Deus formou os seres. Contradição aparentemente formidável. Ora, se Deus é amor e nos criou por amor, por que que há tanta dor e sofrimento no mundo? Na realidade, essa é uma das grandes questões da história da humanidade. Inclusive, é uma das grandes questões que leva algumas pessoas ao ateísmo, a negar Deus. Como pode haver um Deus de amor se há sofrimento e problemas no mundo desta forma? Então o homem se faz a eterna pergunta Por que a dor? Então esse é o objetivo deste capítulo que nós vamos conversar hoje. Bom, mas a gente pode fazer, por que que tem a dor? Seria tão bom a gente não ter dor, não é verdade? Imagina, você não sentir dor nenhuma. Nenhuma. Zero. Vocês gostariam da ideia? O que vocês acham? Acham que a ideia é boa? Mas sabia que existe uma pessoa que tem isso? Chama analgesia congênita. Analgesia é quem não sente dor. E congênita é porque nasceu com isso. É uma alteração genética. Uma em cada um milhão de pessoas tem este quadro. Analgesia congênita. O que vocês acham? Será que é bom? Será que é bom não sentir dor? Na realidade, a maior parte dessas pessoas não chegam nem à vida adulta. A dor é uma importante advertência de que alguma coisa está errada. Essas pessoas, por exemplo, com frequência, têm fraturas e lesões articulares. Elas andam, andam muito, forçam muito a articulação sem sentir dor nenhuma, não sentem nada. Forçam demais o braço e ele simplesmente desloca a articulação, faz uma luxação da articulação. A pessoa dá uma trombada muito forte, fratura um dedo e não sentiu nada. Frequentemente, tem automutilações. As crianças começam, às vezes, a morder a língua. Acha divertido morder a língua, morder os lábios e chega realmente a comer pedaço do lábio e morder a língua. E ter mutilações graves. Os dedos são amputados porque apertam na porta, etc. Você vai mordendo, arrancando, mordendo unha, etc. Frequentemente, tem cortes, queimaduras, amputações, alta mortalidade. Então, olha que coisa impressionante. A gente nunca imaginou que a dor poderia ter tantas funções. Essas são algumas fotos reais de pessoas que têm essa doença. Olha, o lábio da criança foi mordido e ela perdeu o lábio. Dedo que foi amputado em um pedaço. A articulação, o cotovelo, de tanto deslocar, de tanto luxar, ficou dessa forma. Bom, então mostra, na realidade, que a dor tem uma função. E se Deus é sábio, justo e bondoso, deve ser uma função sábia, justa e bondosa. Então, vamos lá. Então, razão e necessidade da dor. Essas frases quase todas são trechos do livro. Por sinal, vale muito a pena ler o livro. O problema do ser, do destino e da dor. Tem na internet para baixar, mas pode comprar também. De um modo geral, é um preço bem em conta. E ele vai enfatizando, Leandro Deni, então, que a dor é apenas uma lei de equilíbrio e de educação. Quer dizer, fisicamente ela tem essa função. Quando eu estou fazendo algo e começa a doer, eu mudo de posição. Eu estou sentado em uma posição ruim e começa a doer. Eu corrijo a minha posição. Eu começo a me alimentar muito mal. Começo a ter dores digestivas. Eu mudo a minha alimentação. E assim, a dor é um sinalizador que alguma coisa não está indo bem. E do ponto de vista moral, mais amplo, é uma repercussão das violações cometidas à ordem eterna. Ou seja, existe uma ordem eterna, existe uma ordem divina no universo. E quando eu me desarmonizo com essa ordem divina, com as leis divinas, surge a consequência. É uma ação de desenvolvimento, um agente de desenvolvimento. A ação da dor é bem-fazeja para quem sabe compreendê-la. E mais, outro dado importante, a dor e o prazer são necessárias para a vida. Eu preciso saber o que é dia para saber o que é noite, o que é luz, a escuridão para saber o que é luz. E é preciso ter a dor e o prazer para eu poder entender os dois aspectos da vida. E nesta caminhada de evitar a dor e buscar o bem-estar, fazemos a nossa caminhada. Muito bem, pensando praticamente, do ponto de vista espírita mesmo, Kardec discute sobre isso, sobre as causas, as nossas aflições, os nossos problemas, que podem estar aqui nesta vida e que podem estar numa vida passada. O que vocês acham que Kardec colocou como sendo a maior causa das nossas adversidades, nossos sofrimentos, de nossas aflições? Causas desta vida ou causas de uma vida anterior? Pensemos, a maior parte das dificuldades, sofrimentos e aflições que nós temos está nessa vida ou é consequência de uma vida anterior? Kardec diz que a maioria está nesta vida, nesta vida, o que ele chama de causas atuais das aflições. Uma quantidade enorme de problemas que nós passamos, de sofrimentos, de dores físicas ou morais, são consequências do nosso caráter, do nosso proceder, do nosso modo de agir. E o próprio Kardec comenta, já no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, quantas vezes eu estou endividado ou na ruína financeira completamente falido por imprevidência? Eu gastei demais. Quantas vezes o meu cartão de crédito está estourado e muitas vezes não é por compras de coisas absolutamente imprescindíveis à minha sobrevivência? Quantas vezes pelo meu orgulho eu quero dar um passo maior que a perna, eu quero me exibir, ou eu não aceito um trabalho mais modesto, muitas vezes, por falta de perseverança eu desisto, etc. Relacionamentos, o quanto às vezes uniões até casamentos se dão apenas por vaidade, por interesses, o quanto de conflitos surgem apenas por suscetibilidades, as pessoas se ofendem com facilidade e se iram e agridem com muita velocidade. Quantas doenças por intemperanças e excessos? Hoje em dia, na medicina nós sabemos, grande parte das doenças hoje em dia tem a ver com o nosso comportamento. Doenças, questões metabólicas, desde questões endócrinas, obesidade, hipertensão, doenças cardíacas, câncer, quadros psiquiátricos, em grande parte tem a ver com nossos comportamentos e escolhas de vida. Quantas vezes, como diz o Kardec aqui, pais infelizes com filhos, muitas vezes porque não combateram as más tendências desde o começo, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvesse nos filhos os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que geram a secura do coração. Então, quantas vezes nós temos isso? E aí, ele traz uma pergunta muito séria, muito importante essa pergunta que o Kardec coloca. Interroguem friamente as suas consciências. Todos nós que estamos feridos no coração, pelas vicissitudes, pelos altos e baixos decepções da vida. Remontemos passo a passo a origem dos males que nos torturam. E verifiquem-se, nas mais das vezes, nós não poderemos dizer. Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, eu não estaria em semelhante situação. Se nós pararmos para pensar, a grande maioria das dificuldades que nós passamos tem a ver com atitudes que nós tomamos ou deixamos de tomar. E reconhecer isso, gente, não é para poder ficar se martirizando, se uma culpa patológica e ficar, oh meu Deus, como eu não tenho jeito, tudo que eu faço está errado, de forma nenhuma. É essencial que eu reconheça o que eu fiz ou deixei de fazer. Para estar nessa situação, para quê? Para eu corrigir e não fazer de novo. Porque essa que é uma questão, quase tudo na vida, gente, tem que pensar que atalhos, de um modo herão, dão ruim. Quase sempre. Por exemplo, o melhor atalho contra essa culpa, esse mal-estar, porque também tem que lembrar, a culpa em si não é um problema. Culpa é um sentimento de desconforto quando você faz algo ruim para você e para os outros. Isso é completamente saudável e desejável. Quem não tem culpa, tecnicamente, é psicopata. A pessoa não sente culpa, não sente mal-estar de fazer mal para os outros. Então a gente tem que ter um desconforto, uma culpa saudável, que é aquele desconforto, aquela sinalização, opa, isso não está certo. Isso está errado, isso está gerando um desconforto. Isso é muito bom, isso é correto, porque me ajuda a mudar. Porque, mais por outro lado, aquele atalho, se eu não quero sentir culpa, que eu faço isso, eu boto a culpa nos outros. Como diz o amigo meu brincando, como a culpa é minha mesmo, eu boto em quem eu quiser. Não é isso? E na hora que eu boto a culpa nos outros, na hora daquele alívio. Aliviei, não senti nada. Mas qual que é o problema? Eu não resolvo o problema. Continuo repetindo exaustivamente e botando culpa em todo mundo. No presidente, no prefeito, na esposa, no diretor do centro, no vizinho, na genética, nos meus pais, em quem a gente quiser, no político, quem a gente quiser. Não vai resolver o problema. Então, quando a gente identifica o problema, é aquela história, eu estou caminhando, eu escorreguei numa casca de banana, ao invés de eu ficar reclamando e praguejando, eu olho, olha, foi uma casca de banana. Eu tiro aquela casca de banana pra não escorregar mais nela e passo a ficar atento se há outras cascas de banana no caminho pra eu não cair mais. Então, este é o papel essencial. Ou seja, eu identificar, eu refletir sobre aspectos da minha vida, o que eu fiz ou deixei de fazer que me deixou nessa situação. E ao identificar algo nesse sentido, eu sei aonde eu posso trabalhar, aonde eu posso melhorar. É a mesma coisa física. Quer dizer, o que eu estou fazendo que está gerando uma dor nas costas? O que eu estou fazendo que está gerando uma dor gástrica? E eu vou corrigir. É exatamente a mesma coisa. Muito bem. Então, essa fica uma dica aí pra todos nós. Mas existe também, segundo a visão espírita, existem as causas atuais das aflições, que explicam a maior parte dos nossos problemas, mas existem também as causas anteriores das aflições. Ou seja, há situações em que eu não poderia fazer nada de diferente. Quer dizer, aquela pergunta, eu falo, não, eu não poderia fazer nada de diferente, eu fiz o que tinha que fazer e aconteceu o problema X, Y ou Z. São, muitas vezes, fatalidades, mortes, que não tinha como ser prevenido, acidentes, doenças congênitas, ou seja, há muitas situações que acontecem em que a gente não teve nada ativamente, neste momento, fazendo isso. Mas, como Kardec diz, se Deus é justo, essa causa deve ser justa. E se a causa não está nesta vida, está numa outra. Como Kardec coloca aqui, entre aspas, são muitas vezes as consequências de uma falta cometida numa outra vida. Sofre o que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá, a seu turno, ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avaro, ou seja, pão duro, egoísta, ou se fez mau uso da riqueza, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento dos seus filhos, etc. Ou seja, nós podemos trazer experiências do passado que vão se manifestar com consequências naturais nesta vida para que eu possa corrigir, aprender e me melhorar. Muito bem. Entendido esses dois aspectos, as causas atuais e as causas anteriores, que têm uma função básica de correção, de aprendizado, Esse é um outro dado muito interessante, a função pedagógica da dor e do sofrimento, que é o seguinte, na visão espírita nós sabemos que todos nós, como espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes. Simples no sentido de que não é bom nem mal, não tem vício nem virtude, e ignorante, ignora, não tem conhecimento. Simples e ignorante. Mas todos estão fatalmente destinados a evoluirmos até uma perfeição relativa, intelectual e moral, adquirir as habilidades de conhecimento, de bondade e de equilíbrio e felicidade. Mas como é que Deus pedagógica, olha que coisa interessante, como é que Deus, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, tendo conhecimento, entendimento, liberdade, livre-arbítrio, poder escolher. Como que eu posso conciliar? Deus nos deu livre-arbítrio. Mas ao mesmo tempo, é uma fatalidade que eu vou evoluir, da condição simples e ignorante, até o espírito puro. Como que acontece? Ou seja, Deus criou algumas regras pedagógicas que nos conduzem neste caminho. Basicamente o seguinte, existe um fluxo da vida, que são as leis divinas, as leis morais, as leis de amor, de justiça, de caridade, coragem, compaixão, verdade, etc. Essas leis que nos conduzem nessa direção. E qual que é a questão? Quando eu me desvio deste caminho, quando eu me desvio deste caminho, surge o desequilíbrio, a desarmonia. Inclusive, o termo pecado, que às vezes é tão mal entendido, mas o termo pecado, que está no Novo Testamento, Jesus, nos Evangelhos, quando fala de pecado, vem do grego, no original do Evangelho, no grego, amartia. Amartia foi traduzido para pecado. E sabe o que significa pecado? Amartia, em grego, significa errar o alvo. É uma flecha que eu lanço, e ela errou o alvo. Então, pecado, nada mais é do que errar o alvo. Quer dizer, qual é o alvo? O meu caminho de crescimento e harmonização com as leis divinas. Quando eu me desvio deste caminho, entre aspas, estou em pecado, estou gerando desarmonia a mim mesmo e aos outros. E como ninguém quer ficar sofrendo indefinidamente, eu começo a querer sair desta situação que gera sofrimento e desconforto. E quando eu retomo para o caminho de reequilíbrio, eu retomo para mim o meu próprio reequilíbrio, o meu próprio bem-estar. Por isso que todos nós, buscando o nosso próprio bem-estar, vamos aos poucos nos encaminhando nessa direção. E a dor tem essa função educativa, de nos apontar que estamos nos desviando e vamos seguindo. Só que o problema é que muitas vezes, quando a gente começa a ter a dor, o sofrimento, a dificuldade nos relacionamentos, na nossa própria saúde, na profissão, em múltiplas situações, muitas vezes a primeira atitude é de revolta. De revolta com a gente, com Deus, com as pessoas, etc. E mais. E para resolver o problema do desvio, ao invés de voltar, eu quero desviar ainda mais. Aí vai gerando cada vez mais dificuldade. Quantos de nós, para resolver um problema, criamos outro ainda muito maior? Tem uma frase que diz o seguinte, a grande maioria de nossas falhas são mais perdoáveis do que os meios que utilizamos para ocultá-las. Já pensaram nisso? Às vezes a gente começa fazendo uma pequena lenha, aí para encobrir aquela lenha eu faço uma maior ainda, aí para encobrir essa eu faço outra maior ainda. E ladeira abaixo vai indo o negócio. Não é isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ir nessa situação. Muito bem. Dado tudo isso, entendendo esse papel, por isso que ele vai falar muito, saber entender a dor sob uma outra perspectiva e entender seu caráter educativo para poder me ajustar novamente. E aí ele vai colocar, o Leandrini, que o prazer e a dor estão menos nas coisas e muito mais às vezes em nós mesmos. Como nós encaramos a situação? Nós sabemos disso. Quantas vezes duas pessoas na mesma situação? Vou dar um exemplo concreto. Nós realizamos uma pesquisa de doutorado na Universidade Federal de Juízo de Fora, nós investigamos 160 pacientes em hemodiálise. Pacientes em hemodiálise porque esses pacientes que o rim não funciona. E para eles sobreviverem, se o rim ficar sem funcionar, uma semana a pessoa morre. Para sobreviver, ela tem que fazer uma hemodiálise. Três vezes por semana ela vai ficar algumas horas, quatro, cinco, seis horas, ligada a uma máquina que vai filtrar todo o sangue daquela pessoa. E para ela perder o rim, ela teve algumas doenças anteriores, etc, etc. Então é uma situação bastante difícil. A pessoa fica ligada, depende daquela máquina. Tem uma série de alterações de alimentação, de medicação, até a ingesta de líquido tem que ser controlada. Tem uma série de situações mais importantes. E nós investigamos o nível de felicidade nesses pacientes. O primeiro dado que nos chamou a atenção é que eles eram bem mais felizes do que a gente imaginava. Agora, o segundo dado que mais nos impressionou é que o nível de felicidade deles não dependia da idade, do sexo, de ser mais rico, de ser mais pobre, de ser preto, de ser branco, da quantidade de doenças físicas que eles tinham, do grau de problemas físicos que eles tinham. Nada disso diferenciava quem era mais ou menos feliz. O que efetivamente diferenciava, nós chamamos de senso de coerência, é o modo como a pessoa encara a vida e os problemas. O senso de coerência é a ideia de que a vida tem um certo sentido, tem um certo propósito, as coisas que acontecem têm uma certa razão de ser e eu tenho recursos e vale a pena lidar e enfrentar os desafios que a vida nos traz. Essa é a ideia do senso de coerência. Isso era o grande explicador da felicidade, além do nível de espiritualidade e religiosidade dos pacientes. Então, por isso que a gente está falando que a dor e o prazer residem menos na coisa em si, claro que a coisa em si influencia, mas o modo como eu encaro faz absoluta diferença. Por isso, cabe a cada um de nós regular isso um pouco mais. O quanto a gente não está reclamando demais, o quanto a gente não está tendo olhos de ver as coisas positivas, o quanto nós não estamos às vezes com uma certa ingratidão com a vida e com as pessoas que nos cercam e sem reconhecer o nosso papel. Então, nós podemos, às vezes, domar, vencer a dor. E às vezes, mesmo quando eu não consigo fazer isso, eu posso tirar um proveito dessa dor, fazer dela um instrumento de elevação. Um outro dado muito importante. A ideia que fazemos da felicidade e da desgraça varia ao infinito, de acordo com a evolução de cada um. Quer dizer, o que para um pode ser uma tragédia, para outro pode ser uma coisa boa, ou para outro não faz diferença nenhuma. Nós sabemos disso. E às vezes acontece isso na vida mesmo. Uma criança pequena, ela perdeu o brinquedinho, parece que o mundo vai acabar, e fala, não, está tudo bem e tal. Quando ela cresce, ela sabe que não é assim. E às vezes, nós somos também assim. A gente fica tão impactado, impressionado com aquele pequeno detalhe, e se a gente for olhar uma perspectiva muito mais ampla, a gente está muito mais parecendo aquela criança que está brigando por causa daquele detalhezinho que não é tão relevante muitas vezes. Então é importante a gente parar e pensar realmente o que vale a pena, qual é a razão significativa. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem um texto que se chama Desgraça Real. Lá diz o seguinte, a desgraça real não é onde a gente está pensando. Às vezes, a pessoa que está passando por uma dificuldade financeira, por uma doença grave, isso não é uma desgraça real. Porque se ela estiver passando por isso, com dignidade, se ela estiver passando por isso, com firmeza, fortaleza e buscando com a sofrimento as dificuldades crescer, apoiar-se nos outros, em Deus e buscar ajudar nos outros, isso claramente vai ter algo que vai crescer e ela vai se beneficiar disso. Muitas vezes, a desgraça real é a pessoa que a gente está vendo que está super feliz, que está ótima, que está rica, que está prestigiosa e tudo mais e tal, mas ele pode estar se comprometendo por séculos. Então, muito cuidado. o que pode ser a desgraça real. Muito bem. A gente vê muitas vezes na mídia aí mesmo, pessoas que aparecem aquelas super socialites, aquelas pessoas super famosas, ricas, bacanas, que estão em todas as capas de revista, daqui a pouco a pessoa está internada com dependência química, infelizmente falece por suicídio, etc. A gente não sabe efetivamente o que cada um está passando. Muito bem. E qual a função da dor, então? Muitas vezes nós temos a tendência a nos fechar no nosso próprio individualismo, olhando o nosso próprio umbigo, os nossos interesses se limitam. Muitas vezes a gente acaba o que me interessa sou eu e meu grupo, as minhas pessoas aqui, eu quero os meus interesses simplesmente, eu quero acumular, eu quero o meu descanso, eu quero o meu prazer e só isso que basta. nos reduzir a estreitos limites, sendo que nós somos feitos para muito mais, a desferir voos do nosso pensamento na nossa consciência, na nossa própria alma. E muitas vezes para quebrar aquele círculo muito egoísta de só pensando em mim mesmo, vem a dor que faz com que desabrochem aquelas virtudes que estavam escondidas. Muitas vezes a tristeza, o sofrimento nos fazem ver, ouvir e sentir mil coisas delicadas ou poderosas que às vezes que o homem feliz, preso à ilusão da matéria, não pode perceber. É importante deixar claro, gente, em nenhum momento da fala e nesse do capítulo há uma condenação, claro, à felicidade, ao bem-estar. Pelo contrário, todos nós temos e devemos buscar isso, nós vamos falar disso mais para frente. Mas nós estamos falando por outro lado também, que vamos ser realistas, ninguém vai passar por essa vida completamente num mar de rosas. Todos nós vamos passar por nosso quinhão de dificuldades. É muito importante que a gente saiba disso. E é importante que a gente saiba aproveitar isso. Mas muito cuidado especialmente com essas alegrias enganosas. A alegria que vem do esquecimento das nossas responsabilidades, do esquecimento dos nossos deveres. Como disse Jesus, a minha paz vos dou, mas não vos dou como o mundo a dá. É muito diferente. A paz do mundo às vezes é a paz do esquecimento dos nossos deveres, das nossas responsabilidades, no egoísmo intenso. A paz que Jesus dá é outra, não é como o mundo a dá. Ok? Muito bem. E o Leão Deni comenta, inclusive, é muito interessante que muitos dos grandes gênios da humanidade, desde Homero na Grécia Antiga, 500, 600 anos antes de Cristo, a Dante, um grande poeta italiano, mais ou menos 1400, a Camões, os maiores poetas da língua portuguesa, todas essas grandes almas sofreram. Sofreram as mais diversas situações. Dante foi preso, Camões era cego de um olho, passou por um monte de problemas, naufrágios, etc, desilusões amorosas, todos nós. E a dor fez vibrar suas almas, inspirou-lhes sentimentos de nobreza. Acontece o mesmo com todos os heróis, todos os grandes caracteres. Se a gente for ver realmente as vidas daquelas pessoas que a gente realmente admira, pessoas que fizeram a diferença para a humanidade, quase nenhuma teve uma vida a céu de brigadeiro. Todas elas poderiam ficar lamentando, reclamando, porque vivenciaram, mas conseguiram usar aquilo para o seu próprio melhoramento e para deixar um recado para todos nós. E ele fala, inclusive, a coragem de suportar a dor também, de passar dificuldades para o benefício. O que são os heróis, os mártires, se não aqueles que aceitam passar por dores enormes para o benefício dos outros? O mais nobre ensinamento que se pode propor aos homens não é a memória daqueles que sofreram e foram mortos pela verdade e pela justiça? Desde Jesus, Luther King, Gandhi, Sócrates, nós podemos pegar inúmeras pessoas ao longo da história que deram esse exemplo de superação a esse respeito. Essas almas nos ensinaram que é pela dedicação, pelos sofrimentos dignamente suportados que se sobe os caminhos do céu. São necessárias, muitas vezes, as desventuras, as angústias para dar à alma, às vezes, aquela beleza moral para despertar sentimentos adormecidos. Às vezes, quando a gente passa por algumas dificuldades com os sofrimentos, a gente começa a ter uma sensibilidade maior, a gente começa a identificar muitas vezes o sofrimento, a necessidade do outro, a gente consegue empatizar muito melhor. Muito bem, vocês muito devem conhecer esse quadro, esse quadro, essa escultura, é a Pietá de Michelangelo. Michelangelo, que também passou por muitas situações da vida, um dos maiores artistas da história da humanidade. E nós vemos essa escultura extraordinária, a beleza da escultura, Maria, mãe de Jesus, tendo em suas mãos o corpo de Jesus morto, que acabou de ser flagelado, torturado e morreu na cruz. nós percebemos desde a sua feição de internecimento, de dor, assim como a beleza do próprio mármore nas roupas, que parece que é uma roupa de verdade. Mas o mais interessante, que mesmo a escultura belíssima como essa começou como uma pedra, um bloco de mármore como esse. Como que eu consigo transformar um bloco de mármore como esse numa peça dessa? O próprio Michelangelo dizia que a escultura já está ali no bloco de mármore. Ele só tirava os excessos. Ele conseguiu olhar isso aqui e ver isso aqui. Ele só tirava os excessos. e é mais ou menos exatamente o que Deus faz ao nos esculpir, ao trazer o melhor que cada um de nós traz. E como é que é feito então? Nós temos essa pedra e aí o escultor vai ter o cinzel e o martelo e ele vai gradualmente dar golpes, aplicar golpes específicos naquela pedra enorme, no mármore, para ir gradualmente construindo, revelando aquela escultura que estava ali dentro. E aí começa nascendo gradualmente, eu vou desbastando, gradualmente eu vou conseguindo fazer nascer aquela escultura aos golpes do cinzel e do martelo e do limo. Vou fazendo um ajuste final até chegar. Olha que coisa impressionante essa escultura chamada o rapto de proserpina que é um deus sequestrando a proserpina e olha só que espetáculo a mão entrando no mármore. Que coisa impressionante. Como que você consegue desde a musculatura da perna as veias da mão como é que a pessoa é capaz com esmero com essa dedicação tirar isso de um bloco de pedra. E esse a virgem velada isso é uma peça de mármore e você a gente não vê através do véu no rosto dela que coisa impressionante como é que você consegue a partir de uma pedra um bloco de mármore a gente conseguir tirar exatamente ver isso ou seja aquele escultor viu naquela pedra essa possibilidade. Por outro lado se a pedra bruta ficasse ali sem ser trabalhada sem ter o martelo cinzel a lima etc e tal ela jamais poderia revelar tudo que ela era capaz. Isso é um dado muito importante também. Hoje em dia a gente muitas vezes fala que eu tenho que me assumir ser a mim mesmo mas o que é ser eu mesmo? Será que ser eu mesmo é eu sou esse bloco de pedra e vou ficar como bloco de pedra? Ou ser eu mesmo é ser capaz de trabalhar em mim mesmo e deixar a vida que Deus trabalhe em mim para que aos poucos eu vá revelando a obra de arte que eu sou. a imagem semelhança de Deus que eu carrego dentro de mim. Essa é a reflexão que fica para nós. E aí o próprio Michelangelo o Leandrini cita o Michelangelo nessa frase aqui o Michelangelo dizia concentra-te em ti mesmo e faz como o escultor faz a obra que quer tornar bela suprime tudo que é supérfluo torna claro o obscuro difunde a luz em todos os lugares e não pares de esculpir a tua própria estátua. Essa é a nossa meta existencial. Nossa alma é a nossa obra. As dificuldades na execução estão proporcionais à meta que a gente quer chegar. Claro que não foi fácil para o Michelangelo fazer a Pietá mas ele tinha uma meta muito alta e ele foi trabalhando nesse sentido. e do mármore frio sem forma e sem beleza que as nossas mãos haviam esboçado somente uma estátua feia e grosseira surge contar o tempo uma estátua uma obra-prima incomparável. Então esse fica o nosso desafio e tem essa outra estátua muito bacana que eu gosto muito que é o self-made man quer dizer o homem se fazendo ele vai ele próprio foi se esculpindo para poder ir se colocando. O trabalho nosso espaço de construção mas felizmente também não somos só nós nos esculpindo nós temos um artista muito mais sábio e perfeito e muito mais capaz Deus nos esculpindo a mão que dirige o cinzel cinzel é aquela coisa que você bate com o martelo ali a mão que dirige o cinzel é a do artista incomparável Deus ela não se cansa de agir até que os ângulos do nosso caráter estejam arredondados polidos aperfeiçoados para isso voltará tantas vezes a carga quando os forem necessárias de modo a fazer nascer ou desenvolver a sensibilidade a delicadeza a bondade a ternura a fazer a fazer sair das dilacerações das lágrimas alguma qualidade desconhecida que dormia silenciosa no fundo do ser ou então uma nobreza nova um adorno da alma para sempre adquirido isso é um dado importante todos os nossos vícios e defeitos são temporários todas as conquistas conhecimentos e virtudes são permanentes então na realidade eu não sou egoísta e violento eu ainda estou egoísta e violento porque toda imperfeição é temporária mas toda conquista de conhecimento ou moral ela é permanente porque eu não retrogrado eu nunca perco aquilo que eu já adquiri de positivo e nós temos um livre-arbítrio muito importante que é facilitar sermos mais dóceis a esta escultura que Deus quer fazer de nós ou podemos nos revoltar como disse Maria quando aparece o anjo Gabriel e anuncia para ela que ela iria receber o Messias divino Jesus ela se assusta fica com medo de repente ao final ela se entrega e fala eis aqui a serva do Senhor seja feito em mim segundo a tua vontade eu me entrego a tua vontade que seja feito melhor usa-me do melhor modo que te apraz por isso o nosso livre-arbítrio olha essa outra metáfora muito bacana o nosso livre-arbítrio pode estorvar o curso da inspiração ele está comparando a gente com um barco a vela e o vento seria o vento divino nos impulsionando na direção correta mas o nosso livre-arbítrio pode atrapalhar o curso dessa inspiração deste sopro quando o vento favorável da graça de Deus assoprar nas velas da nossa alma nós podemos nos negar a consentir fecha a vela joga a âncora resiste etc e tal mas quando o nosso espírito se faz velas e navega prosperamente com o sopro divino recebemos o vento consentimos com o seu movimento e deixamos que o nosso navio navegue a seu favor sem atrapalhá-lo com a nossa resistência a gente encontra o fluxo da vida e vamos nos entregando e caminhando nele agora tem um dado muito importante também que as causas da dor do sofrimento ele não é apenas atinge apenas os culpados não é apenas uma expiação como a gente já viu o que é a expiação? expiação é uma consequência adversa de um comportamento infeliz isso é expiação porque a gente fala estou pagando a dívida e tal é isso quer dizer a gente fez uma atitude equivocada infeliz que gera um sofrimento e isso é expiação mas existe também a aprovação podem ser dificuldades que eu passo não porque eu fiz algo errado mas que eu preciso adquirir uma habilidade se eu preciso adquirir paciência muitas vezes eu vou ter que passar por situações que exigem a minha paciência não é verdade? quando eu faço um dever de casa de matemática por exemplo não é castigo é que eu preciso repetir aquilo para eu poder adquirir aquela habilidade e existem as missões também se aqueles espíritos que vêm à terra sem precisar entre aspas pagar nada mas aceitam sofrimentos para nos dar exemplo e para nos auxiliar o maior exemplo obviamente é Jesus e as provações da vida fazem-nos adiantar quando bem suportadas quando a gente não fica numa revolta infeliz como as expiações elas apagam as faltas do passado e nos purificam é o remédio que limpa as chagas e cura o doente nós falamos de heróis falamos de Luther King Gandhi Jesus Sócrates falamos de grandes nomes da humanidade que barcaram a humanidade mas muito bonito aqui que o Leandrini nos fala dos heróis ocultos as vítimas obscuras do dever e do amor ou seja aquelas pessoas do dia a dia aquela senhorinha humilde que ninguém conhece mas que dedicou a sua vida a criar com dignidade seus três ou quatro filhos e era um ponto de luz na sua casa e na sua vizinhança aquela pessoa que está ali se dedicando aquele pai que se dedica aquele seu filho que tem uma necessidade especial e ele abre mão de uma série de situações para poder ajudar aquela pessoa ou aquele cônjuge com dificuldades ou seja há inúmeros heróis ocultos mas seus exemplos não são perdidos porque eles iluminam toda a vida dos poucos homens que os testemunharam aquelas pessoas os parentes mais próximos os amigos que nos até criticam e tudo mais mas no fundo são tocados de um respeito por aquela atitude é uma existência que muitos de nós estamos passando muito comum na aparência modesta e apagada mas que na realidade é um esforço contínuo uma luta de todos os instantes contra a infelicidade e o sofrimento contra as tentações de abdicação do dever da sua responsabilidade e tudo mais essas almas também são grandes e heróicas tesouros de energia de paixão generosa de paciência ou de amor que acumularam nesse esforço de cada dia lhes constituirão um capital de força de beleza moral inesquecível então vale a pena pensar nisso as grandes heróis não são só aqueles famosos nós temos inúmeras situações de pessoas aparentemente apagadas extremamente simples na visão do mundo mas na realidade são gigantes morais e espirituais por muito tempo ainda infelizmente a humanidade terrestre ignorante ignorando negando essas leis superiores inconsciente do seu futuro para onde nós temos que ir do nosso dever tem que lembrar de nós não viemos aqui na terra a passeio isso aqui não é uma colônia de férias nós estamos aqui com um objetivo muito específico nós estamos aqui para aproveitar cada momento da nossa vida para o nosso aprimoramento e para auxiliar aqueles que estão à nossa volta esse é o nosso objetivo a cada instante não adianta eu vir e falar mas eu não fiz muito mal para ninguém grandes vantagens devia que poder fazer o melhor que a gente pode eu uso uma analogia que é a seguinte Juiz de Fora é uma cidade universitária nós sabemos imaginem pais numa cidade interior aqui sei lá de Ubar por exemplo e tem um filho e com muita dificuldade conseguem pagar para o filho vir fazer o cursinho aqui em Juiz de Fora para ele entrar na universidade federal e aí os pais tem aquele esforço danado de colocar o filho aqui bancar o filho aqui aí você imagina o filho está aqui e fala ah estudar eu não estou estudando não mas também eu não estou envolvendo em droga não estou traficando não estou roubando está tudo bem né é lógico que não é mais ou menos a mesma coisa aqui nós estamos aqui na terra para missões específicas para o nosso papel nós sabemos que em tese em linhas gerais nós estamos para nos melhorarmos e como diz o livro dos espíritos fazer a parte que nos toca na obra da criação olha que legal somos co-criadores o que eu posso para melhorar esse mundo que está à minha volta com a minha ação e as pessoas estão à minha volta e me melhorar esta é a meta mas como é que eu vou saber qual que é o meu papel claro todo mundo queria saber qual que é exatamente mas Deus fala conosco através das pessoas e das circunstâncias pensemos as minhas habilidades os meus pontos positivos e as oportunidades que vão surgindo na vida tenhamos olhos de ver aonde eu posso ser útil essa é a pergunta fundamental aonde eu posso ser útil aonde eu estou em cada situação como é que eu posso melhorar o ambiente que eu estou ser útil para aquelas pessoas aonde eu estou como eu posso usar melhor esse meu talento e assim a coisa vai avançar por isso que eu não posso ficar nessa situação apenas fugindo do meu dever só acreditando aplicar o meu conhecimento e minha energia para aumentar o meu bem-estar e a minha riqueza nada contra isso lógico que não tem nenhum problema aumentar a minha riqueza e o meu bem-estar está tudo bem mas isso não pode ser a meta central da minha existência até porque há inúmeras pesquisas mostrando que uma das maiores causas de infelicidade sabe qual que é? a busca da felicidade quem só faz aquilo vai me fazer feliz agora vai dar ruim felicidade na realidade é um efeito colateral quando a gente cumpre a nossa consciência cumpre o nosso dever quando a gente procura fazer aquilo que faz sentido existencial para a gente quando eu vejo que minha vida está sendo realizada de algo que tem um propósito um sentido dando o meu melhor a felicidade vai ser um efeito colateral disso tudo preciso refletir sobre isso tanto é que nós nunca tivemos uma sociedade em que se busca tanto a sua própria felicidade não vemos tanta doença mental tanto sofrimento e tanta infelicidade que está aumentando no mundo alguma coisa está errada e com a solução do povo dobrar a aposta faz mais vamos refletir sobre isso vamos refletir é preciso elevar a alma humana a consciência de seu papel eu preciso me elevar eu preciso eu sou feito para mais essa é a questão eu sou a imagem e semelhança de Deus eu sou feito para mais e Deus quer que eu seja mais nesse sentido a sua felicidade será sempre proporcional à extensão de seus triunfos sobre si mesmo e sua dedicação às outras pessoas esse fica a reflexão para esse mundo para finalizar vou caminhar com dois tópicos no final aqui para a gente refletir juntos que eu acho que nos ajudam a dar um panorama geral sobre a dor o sofrimento e tudo mais um dos problemas que nós temos muitas vezes relativo à dor o sofrimento tem a ideia por exemplo do suicídio o desespero o suicídio é com desespero o que é desespero desespero desesperança quer dizer eu não tenho mais esperança eu estou sofrendo eu não vejo mais esperança vem o desespero e aí vem as doenças mentais uso de álcool outras drogas e aí muitas vezes a ideia de auto-extermínio mas a calma e a resignação que a gente vai adquirindo tem essa visão um pouco mais ampliada ou muito mais ampliada do que eu falei do mesmo modo que a criança fica desesperada parece que o mundo vai acabar porque o brinquedinho está ali não, isso vai passar está tudo bem e tal e tal a gente sabe disso não é verdade? tem uma passagem muito famosa também quando o Chico Xavier estava passando por dificuldades muito grandes ele tinha um irmão que estava fazendo acusações contra ele dizendo para a mídia coisas mais absurdas contra ele isso vindo da própria família isso gerou uma angústia muito grande uma tristeza uma decepção ele estava muito abatido o Chico era muito sensível emocionalmente e aí ele diz para o Emmanuel o seu mentor espiritual que ele ele chegou para o Emmanuel e falou olha eu estou passando por isso está muito difícil e tal tal eu queria Emmanuel que você conseguisse um recado para mim com Nossa Senhora eu falei Emmanuel não sei se eu consigo mas tem que ser da Nossa Senhora tá bom aí dá um tempo alguns dias depois o Emmanuel aparece de novo e falou eu consegui eu consegui o recado e qual é? o recado é isso também passa e ele acrescentou isso também passa vale para as coisas boas e para as coisas ruins lembrar que no mundo que nós vivemos é um mundo de instabilidade de transitoriedade e que nos cabe buscar o melhor que a gente pode mas sabendo que a instabilidade faz parte como disse Jesus buscai o reino de Deus e sua justiça todo o resto vem por acréscimo fazer o melhor que a gente pode o resto está na mão de Deus então isso também passa nos ajuda a perceber ainda mais percebendo uma visão mais ampliada espiritual não há noite que sempre dure não há sofrimento que nunca acabe não existe isso sempre é algo por mais que pareça desesperador é passageiro são ondas que vêm e ondas que vão na nossa vida mesmo vamos olhar para trás quantas vezes passamos por coisas que a gente imaginou que a gente não daria conta quantas vezes e depois com mais ou menos arranhões cicatrizes e muitas vezes amadurecidos e melhores nós saímos hoje em dia cada vez mais a gente estuda também o crescimento pós-traumático porque após uma situação difícil a pessoa está no nível X de bem-estar vem um sofrimento grande ela diminui e a partir disso ela pode fazer três coisas ela pode continuar mal desenvolver uma doença e ficar pior ela pode voltar ao nível anterior que é a resiliência mas ela pode voltar melhor do que ela entrou chama-se crescimento pós-traumático está crescendo cada vez mais isso a gente entender esse tipo de situação então quando eu começo a entender que as dificuldades fazem parte da vida mas é fundamental saber que elas são passageiras e com uma visão espiritual da vida ainda mais ampla as coisas adquirem o seu real tamanho aquilo que parecia um negócio enorme você vai ver que é difícil é problemático mas tem uma razão de ser tem uma justiça e mais Deus dá o freio conforme o cobertor Deus não seria injusto de nos fazer passar por uma situação que não tem o recurso e a capacidade de enfrentar com dignidade não tem isso desde que eu busque os apoios na oração no convívio no trabalho com as pessoas que possam nos ajudar e o apoio espiritual também então a calma é a resignação a oridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro como eu já falei dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio eu me coloco acima dos aconhecimentos eu sei que o seu vento é passageiro tem um fim útil o futuro vai ser melhor isso me dá coragem moral e sobre o suicídio é importante lembrar que no suicídio a pessoa basicamente ela quer uma das três coisas ela quer desaparecer acabar com o sofrimento dois ela quer sumir da vida desaparecer desligar a chave geral ou ela quer encontrar alguém que já morreu basicamente uma das três coisas ou as três coisas eu quero sumir desaparecer eu quero acabar com o meu sofrimento ou eu quero encontrar com quem já foi antes de mim Kardec mostra pelo espiritismo que o suicídio vai contra os meus interesses porque nenhum desses três objetivos vai ser alcançado não tem como sair da vida a vida sempre continua não tem como fugir da vida nós somos super-homem sem criptonita pode chegar uma bomba atômica em cima de mim vai desintegrar meu corpo não acertou em nada o espírito então não tem como sair da vida não tem como então não adianta essa fuga não existe por mais enganosa que possa parecer não vai segundo não vai aliviar o sofrimento todas as comunicações mediúnicas são unânimes daqueles espíritos que retornaram ao mundo espiritual pelas portas do suicídio de que não valeu a pena aumentou o desequilíbrio aumentou o sofrimento não ajudou claro que estão também são atendidos da misericórdia divina mas o sofrimento piora e vai ter que refazer aquilo que ficou por fazer e por fim é um obstáculo para se reunir com os seres amados então vai completamente contra os interesses então se pedindo ajuda nos dois pontos primeiro ajudando a enxergar a vida de um modo mais amplo e dando mais coragem para enfrentar o problema e ao mesmo tempo entendendo que o comportamento suicida não gera nenhum dos três objetivos que eu quero e por fim último recadinho que eu queria colocar sobre a resignação ativa que é o seguinte muitas vezes as pessoas acham ah sofrer é bom então então eu tenho que sofrer mesmo sofrer que vai fazer crescer então eu tenho que buscar sofrimento para a minha vida claro que não ou então também ah é meu carma eu tenho um problema com a minha esposa é meu carma então eu tenho que ficar brigando com ela eternamente e tudo mais e tal numa visão passiva ah é meu carma vou ficar assim e acabou olha a mensagem do evangelho segundo espiritismo as provas da vida tem por fim exercitar a inteligência paciência e resignação para lidar com o problema para superar o problema a prova vem para eu poder dar meus pulos a dor vem para dar uma movimentada dar seus pulos vamos lá vamos como é que eu posso resolver este problema se eu estou com uma dificuldade financeira uma dificuldade física uma dificuldade de relacionamento seja o que for eu preciso usar minha inteligência meu esforço minha perseverança para tentar lidar com a situação pode ser que dar-se que um homem nasce numa posição penosa e difícil precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer e superar aquilo o mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que ele não possa evitar aí sim é diferente a resignação mesmo é aquela coisa que eu não tenho como evitar eu estou fazendo eu estou tentando fazendo o melhor que eu posso e ainda não consegui resolver o problema tudo bem ou tem coisas que não vão ter solução nesta vida sei lá fiquei cego por exemplo e não vai ter nem transplante de córnea que não resolve isso daqui para frente eu não sei eu preciso de aceitar isso é uma coisa agora outra coisa eu estou com glaucoma não quero tratar não porque meu carro não vai ficar assim não eu preciso tratar é a mesma coisa então o mérito é em sofrer sem murmurar os males que eu não posso evitar mas em perseverar na luta olha só e não se desesperar se não for bem sucedido nunca porém numa negligência é ficar de braço cruzado Deus quis assim e tudo mais porque isso é mais preguiça do que virtude ficar de braço cruzado frente ao problema é preguiça não é virtude e fica aí a reflexão para todos nós para finalizar então como Jesus nos disse o sermão da montanha bem aventurados agora nós entendemos porque ele disse bem aventurados ou felizes os aflitos porque serão consolados bem aventurados tem fome e sede de justiça porque serão saciados bem aventurados que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim muito obrigado a todos agradecemos aos internautas que estão assistindo ao oitavo congresso espírita online da FEAC e da rádio Evoluir e da rádio Evolui